Sinta melhor. No meu pc roda Dead Aslan? Não sei. Nunca joguei. Se inscreva no canal. O mínimo do jogo pede 1 de Han. Caramba! Só que... Jogo antigo, né? De Han, no caso. Eu tenho um de Verran, né? É antigo, sim. Eu tenho um de Verran. Não, eu tenho que fazer o claro primeiro e depois o escuro. Eu tenho que esquecer disso. Eu tenho um de Verran. 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 O de Verran está... Eu tenho que... Eu tenho uma mancha por cima. Eu tenho uma mancha por cima. Vou testar um negócio do álcool Que a Má falou que eu acho que se tira essa Essa tinta Tá ficando muito escuro aí Pra vocês Vou botar de boa O sol já foi embora aqui Já as horas Tá de boa? Ah, que bom Ah 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 Amém. De boa. Fiquicinha. Amém. 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 Nossa, eu gosto tanto de pintar, gente Poder fazer live pintando, nossa É um sonho Fico feliz que funcionou Pra caralho Hoje até mudei Aqui já, já organizei Até melhor já O espaço, tá vendo até que Tá aparecendo mais, né, aqui Nossa, fiz um stramite De stramite Mudei a posição Ficou muito melhor Foi deve que deu a ideia De mudar aqui a posição Aí fica mais alto E fica mais Tem mais espaço Ficou bem melhor, né Já que agora o sol foi embora E ficou um pouquinho escuro aqui pra mim Aí tá dando um soninho Ficou bem melhor E aí E aí E aí Ontem é aquela moça que eu dei gan Que ela foi jogar Fortnite depois Tava vendo lá a live dela Ficou bem melhor Quando tiver chegando Quando tiver chegando o final da temporada Eu vou jogar Pra upar E pegar o Vader Tô com uma preguiça Ele vai ter 50 mil Quests pra fazer Aí eu upo 50 mil Levo de uma vezada só Tô quase pegando o Vader Tô quase pegando o Vader mesmo Falta ainda pelo menos Acho que vi 20 dias Tá de boa Aí quando faltar 10 dias Aí a gente vai lá farmar Level Que aí talvez A gente coloca a bucha de XP Tem lá Vai, né Eu perguntei do Dead Aslan Porque eu posso Te dar Aí a gente joga Legalzinho De zumbi RPGzinho Eu não conheço esse jogo Eu já ouvi falar Mas eu nunca Acho que eu nunca vi A gente pode dar uma olhada, mano A gente pode dar uma olhada RPGs em coop Bom demais Beijo Vamos lá. Já viu daylight? É de zumbi também, é quase igual. Já vi daylight? Tenho medo. Leves medos de daylight, aqueles zumbis são muito loucos. Dead by daylight? Ih, sai fora. A diferença é que não é tão frenético, tipo, o zumbi não faz parkour lá no daylight e é louco, né, mano? O zumbi são super homens lá naquele jogo e zumbi. Saiu novo mapa no... No DVD, né, mano? Novo personagem, novo mapa. Dead by daylight? Mais um motivo para não baixar. Eu achei uma pena uma coisa. E... Eles correram e fizeram lá o negócio do... Do... Stranger Things, né? Aí colocaram Demogorgon e tudo mais. Só que aí lançou o... O Vectra. Vecna. Vec... Vrenica. Não sei. Que parece... É mais do tipo, sabe? Eu acho que ele ficaria melhor no DVD do que o... Do que o Demogorgon. Vecna. O careca pelado, exatamente. O cara que... Que anda pelado pelo... Pelo mundo invertido. Mundo pervertido. Aí eu achei que ele ficaria melhor no DVD do que o Demogorgon. O Demofofo. Até porque eu tenho mais medo do Demogorgon do que do... Do... Do Vectra. Vecna. 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 Amém. Uh, ó. Benitinho. Cadê minha balinha? Cadê minha balinha? Cadê minha balinha? Cadê minha balinha? Não quero uma balinha dessa. Tá acabando. Balinha gotoja. Tchau. 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 Amém. Dau Glow. A tinta já tá cor de Nescau, já, ó. Nescau, aguadão. Tinta não, água. Duas horas e meia de live. Se tu não falasse, pensei que iria tomar. Deixar o estojo. Fala. Tão lindo. É uma dona. Quem é, minha pequenininha? É? Um. Oh. Oh, meu Deus. Você quer colinha? Tá sentindo frio? O solzinho foi embora, né? Não posso dar colinha agora. Não posso. 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 deixa eu tirar os pelos da mão agora agora eu vou pintar desse lado aqui na verdade eu deveria eu deveria eu deveria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto